Prontinho. Vou ter que levar agora mesmo. Obrigado Scree. Nossa! Está bem limpinho. 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 Cano longo, cano curto. Um par de meias, não segundo. Um segundo. Pode ligar, vai. O que foi, querida? Nunca pensei que fosse ver o Max lavando roupa. Vejam. E para fazer isso, vou precisar de uma vassoura, uma palma, fita adesiva e um cachorro. Pode ligar o cachorro. Pode ligar. Um... 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 Obrigado.